Hello boys and girls, eu sou Andressa Bordeiro e a chef dos Superfãs Vai Pokébola! Droga! Estava eu lá toda feliz jogando Pokémon Go e de repente minha mãe me chama e diz Andressa, vamos assistir logo o Supernatural que eu to morrendo de sono senão eu vou dormir Bem que poderia existir um jogo chamado Hunter Go Nós iríamos sair por aí caçando fantasmas, monstros, leviatãs, vampiros, lobisomens, metamorfos Seria muito louco! E se os personagens de Supernatural fossem Pokémons? Primeiramente, começarei com as criaturas de Supernatural A Mulher de Branco seria a Frostless Por serem espíritos de mulheres com roupas brancas O Metamorfo seria o Dito Por conseguirem se disfarçar com a aparência de outros A Verita seria o Subviper Por terem o mesmo aspecto monstruoso de cobra E o Vampiro seria o Gleiscor Por ele ter uma aparência de vampiro e ainda ter uma capa feito com Drácula Os leviatãs seriam os Bats Além dos Bats serem muito chatos de estar em todos os lugares Eles tem uma boca enorme e não tem olhos Assim como os leviatãs E o palhaço, que é a criatura que o Sam tem mais medo É nada mais nada menos do que o Mr. Mine E o Dijin seria o Opa Por ambos serem baseados no gênio da lâmpada E o Pecado Capital preguiça Seria o Slakim Por ser um bicho preguiça E a Eevee seria o Eevee Principalmente pelo nome Além de ter uma aparência fofinha Bonitinha, cuti-cuti, meu Deus Ela ainda pode originar vários outros seres diferentes Assim como o Pokémon O Golem seria o Bulwark Por serem baseados no mesmo monstro Você lembra quando o Jean teve que voltar no passado Para encontrar a Fênix? A Fênix seria o Ho-Ho Por serem baseados no mesmo ser mitológico E o Brilhinho Ou Sparkle Seria o Keldil Por ambos serem unicórnios com cabelo colorido E o Ted O Urso Suicida Seria o Ted Ursa E agora falando sobre os personagens co-juvantes e os principais Você se lembra do Gunner? Fora da lei? Aquele lutador que o Jean é fã Que aparece na décima primeira temporada Ele é o Halucha Por terem o mesmo estilo de luta E a Bela Talbot Seria o Leopard Por ter movimentos de roubar Bem danadinha essa Bela Ela era uma grande ladra E o Alazel Seria o Kilin Por terem olhos amarelos E serem bem poderosos A Ruby Seria o Mega Seblai Por causa da Pedra de Rubi E por ter uma carinha de quem vai aprontar O Brincalhão O Arcanjo Gabriel Seria o Zoroark Por ambos adorarem trolar geral Mudando de aparência O Escriba de Deus Metatron Seria o Smirgol Pois ele é um artista A Charlie Seria Beloson Por serem ruivas Animadas E dançarem super bem O Crowley Seria o Mega Rondon Por ser um Pokémon Cão do inferno O Lucifer Seria o Giratina Por ser um Pokémon temível E do Capiroto O Cavintran Seria o Abra Por ambos ficarem fugindo por aí E dificilmente serem encontrados Fora que ambos tem os olhinhos fechados O Bobcinder Seria o Abamesno Por terem barbas E cara de mau humor A Xerife de Ogemil Seria o Grouty Por ser o parceiro da policial Jamie A Amara seria o Darkrai Por ser um Pokémon da escuridão E ambos serem bem poderosos E o Chucky sem sombras de dúvidas Seria o Arcanions Por ambos serem Deus Supremo Em seus respectivos universos Nosso querido Castiel Seria o Psyduck Quem é mais antigão Vai lembrar do anime O Psyduck Era um Pokémon da Misty Ele era todo desengonçado Atrapalhado e avoado Mas quando a situação exigia Ele ficava muito forte E poderoso Ele ficava bem poderoso Quando ficava com dor de cabeça Não que o Cass Fique com dor de cabeça Mas a parte do avoado E bem poderoso É bem certeira Nosso alce Seu Winchester Seria o Salsbuck Que ainda por cima Muda de cabelo De tempo em tempo O nosso estilo de Winchester Por as vezes Comer feito um esquilo Esse apelido Quem deu Foi o Crowley Ele seria O Patrach Ou O Goldin 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 É isso aí pessoal Se você souber de algum personagem Que lembre Algum Pokémon Deixe aqui nos comentários Se você quer comprar Produtos de Supernatural De Pokémon E de outras séries É só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E se você gostou do vídeo Já clica em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Assista aos vídeos anteriores Clicando nos cards Aqui em cima E que o Chucky Abençoe todos vocês Tchau